Uma ocorrência um tanto até inusitada, envolveu vários órgãos aí, envolveu o centro de zoonoses da prefeitura, o corpo de bombeiros, o pessoal da Enel também teve que vir aqui pra fazer aí o acompanhamento. Olha só, foi aqui no Jardim Vitória, fica bem próximo ao Parque das Laranjeiras. O capitão Paulinelli tá aqui comigo e vai dar mais detalhes. Como é que começou essa coisa toda? Agora a coisa já tá controlada. Ali embaixo a gente vê um carro do corpo de bombeiro, já já tá saindo daqui. E também o pessoal da Enel, que já fez a parte deles ali no poste, na rede de alta tensão, e daqui a pouco também tá saindo. Mas o trabalho, né capitão, começou tem muito tempo. Foi um trabalhão danado, reuniu muita gente. O que foi esse caso? Vamos lá, boa noite Branquinho, boa noite Fred. Então, esse caso aqui é um caso que o proprietário aqui que acionou, no caso, o centro de zoonoses e o corpo de bombeiro, já vem se repetindo a longa data, pois aqui tinha uma colmeia. E o que é que acontece? Essa colmeia aí, ela estava formada, ela está dentro do poste, né? Uma colmeia bem ali no topo do poste, né? Isso. Carlos Martins tá mostrando pra vocês. Tinha muita abelha ali? Tinha muita abelha, né? Tem até agora, né? Tem até agora. Então, o que é que acontece? Esse processo aí, como estava ligado ao poste, próximo ao transformador envolvendo a rede de baixa e alta tensão, a gente precisava de um apoio da Enel aí pra trabalhar com segurança aí nesse local. E aí, o que é que foi feito ali? Na verdade, ali a gente fez um manejo de abelhas, né? Elas estavam num local ali complicado, né? De fazer a retirada, então a gente teve que fazer um manejo lá. No caso, isolou o local de retirada dessas abelhas pra induzir elas a migrarem aí pra um outro local e formar colmeia no outro local. Como que é feito isso? Porque a gente vê que tinha muito mais, mas ainda tem abelhas ali. Como é que vocês induzem as abelhas a irem pra outro local? Aí, na verdade, a gente tem alguns recursos, né? Pra fazer isso, uso de fumaça. No caso aqui, o Centro de Zoonoses também deu um apoio pra gente, forneceu os materiais ali pra gente poder fazer. Mas ali era um local um pouco complicado, então realmente a gente isolou ali pra que elas não voltassem, né? E com o trabalho que a gente fez inicialmente, a gente espera que a rainha tenha conseguido sair da colmeia e formar ninho em outro local. E aí, toda a área aqui foi isolada. Só que a gente tá numa área habitacional de casas bem próximas, inclusive o poste tá em frente a uma casa aqui, que tá até com o portão aberto. Qual que foi a orientação pro pessoal? Fechar janelas, ficar todo mundo quieto em casa? Como é que foi? Então, a orientação foi pra todo mundo ficar em casa. Realmente, todo mundo aqui já tava dentro dos locais. O que que acontece? Outra coisa, as abelhas só vão atacar se elas forem ali atacadas primeiramente. Então, a abelha que está ali numa colmeia, ela só vai atacar se houver a morte de alguma operária ou outras abelhas. Elas vão liberar ferormônios e, consequentemente, a colmeia vai ficar ali avoroçada e vai atacar quem estiver pro pé. Isso é muito interessante. Antes da gente concluir, eu tava conversando aqui com o capitão, Fred, é muito interessante isso. Olha só, se tem uma colmeia próxima e aí tem abelhas ali, quando eu cheguei, inclusive, uma abelha ficou rondando aqui em minha cabeça. Eu fui pra bater a mão nela aqui e o capitão falou, mas não faz não. Por quê? Se você bate aqui, né? Mata a abelha no susto ali, ela libera o feromônio, né? Que é aquele hormônio. E aí, quando é liberado, outras abelhas vão ver que aquilo ali foi liberado, vão sentir e aí vão atacar porque é a resposta natural delas, como se alguma coisa estivesse ameaçando ou atacando a colmeia. Olha só como é interessante a natureza. Então, eu deixei ela ficar rondando aqui em minha cabeça e não matei, não. Não bati a mão, não. E aí? Já apareceu lá no Gustavo Lima, apareceu aqui hoje. Tá aparecendo em alguns locais. Se aparecer próximo à casa da gente, o que a gente faz, capitão? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se aparecer um enxame de abelha próximo à sua casa, a gente tem que verificar primeiro. Se é um enxame de enxameação, o que seria isso? São as abelhas em processo de imigração. Às vezes, se uma colmeia é muito grande, nasceu uma outra rainha ali ou princesa, elas vão migrar para outra colmeia. Vai expandir ali aquela colmeia e vai procurar outro local. Nesse processo de enxameação, elas vão parar em alguns locais, como a gente teve ocorrências inusitadas em Caldas Novas, que parou em cima da motocicleta. Ela tá num processo ali de migração, ela vai ficar ali temporariamente. Então, aquela abelha ali, normalmente, ela não vai atacar. Se tiver muito tempo no local? Se tiver muito tempo, provavelmente, já tem uma colmeia formada. Então, aí, no caso, tem que ligar para o corpo de bombeiros, se tiver sendo atacados, porque aí, realmente, a gente vai ter que procurar remover o quanto antes, para evitar danos aí à população, aos animais. Agora, se a abelha estiver lá quietinha, não tá atacando ninguém, liga no corpo de bombeiros, que vai fazer uma vistoria, ou no centro de zoonoses, que vai verificar a possibilidade da remoção daquela colmeia por inteiro, e resolver aquele problema ali para a população. Muito obrigado, capitão Paulinelli. Final feliz aqui. E se você encontrar uma colmeia aí, né, não é meter a mãozona, não. Senão, você pode se dar mal. É chamar o corpo de bombeiros ou o centro de zoonoses.